E aí, pessoal, tudo beleza? Preparados para desvendar os mistérios do universo? Vocês já pararam para pensar que um cometa rebelde pode ter iluminado o céu lá no ano 1 d.C.? Vamos mergulhar nessa aventura astronômica. Primeiro, as características orbitais. Imaginem um cometa de longo período vindo lá da nuvem de Oort, pertinho do fim do mundo. Esses viajantes gelados podem levar milhares de anos para completar uma órbita e, quando se aproximam do Sol, dão um show de brilhantismo. Se um cometa desses chegasse perto da Terra, seria um espetáculo deslumbrante no céu, tipo um show do Roberto Carlos, mas no espaço, por semanas ou até meses. Agora, vamos falar sobre o brilho e o tamanho do cometa. Um cometa grande e brilhante, cheio de materiais voláteis como água e gás carbônico, teria um coma e uma cauda visíveis por muito tempo. E se ele decidisse dar um rolê pelo nosso sistema solar interior, aí que a gente ia ver esse cometa brilhando por muito tempo. As civilizações antigas eram fascinadas pelo céu, tipo a gente vendo stories no Instagram. Sem a poluição luminosa das grandes cidades, o pessoal em 1 d.C. tinha uma visão cristalina do céu, igual a tela da sua TV nova. Imaginem só, um cometa gigante iluminando a noite, chamando a atenção de todo mundo por semanas, ia ser a maior fofoca da época. Mas e se o cometa fosse um turista espacial de passagem? Alguns cometas estão em órbitas hiperbólicas, tipo um foguete sem ré, só de passagem pelo nosso sistema solar. Um cometa rebelde nessa vibe poderia aparecer, brilhar muito, e depois sumir, deixando saudade, tipo aquele doce que você ama e não encontra mais. Lembram do cometa Hale-Bopp em 1997? Ele ficou visível a olho nu por quase dois anos. Deu pra ver até no Fantástico. Ou o cometa Neowise, em 2020, que deu o ar da graça por várias semanas e bombou nas redes sociais. Esses exemplos mostram que os cometas podem, sim, ficar visíveis por um bom tempo, tipo quando você encontra um amigo na fila do pão. E como isso se conecta com os eventos bíblicos? Alguns estudiosos acreditam que a estrela de Belém pode ter sido um cometa. Imagina só que plot twist. Não temos provas definitivas, tipo um stories com localização, mas é possível que um evento desses tenha sido registrado nos tempos antigos. Resumindo a ópera. É bem possível que um cometa tenha passado pelo nosso sistema solar por volta de um depois de Cristo, brilhando forte por um tempão. O universo é cheio de surpresas, né? Tipo ganhar na loteria, mas muito mais legal. Então, já sabe. Olhe para o céu e quem sabe você não faz uma grande descoberta. Valeu por assistir. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade espacial. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma descoberta. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma descoberta. Obrigado.